No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do smartwatch P8 Pro. Será que esse smartwatch é melhor do que o P8? Faz e atende ligações? E quais as funções deles? Será que realmente vale a pena? No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos esses detalhes. Então solta a vinheta e bora para o vídeo! Fala aí galera que se liga aqui no nosso canal, o canal DG Explica. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o nosso canal. O assunto de hoje é o smartwatch P8 Pro, um smartwatch bem interessante. Vou mostrar para vocês daqui a pouco todas as funções e as características desse smartwatch aqui. Tá bom? Antes de começarmos o vídeo, quero te convidar a fazer parte da nossa família. Clicando esse botão vermelho abaixo do vídeo, você vai se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e claro, deixar esse like aí que é uma motivação a mais para eu continuar fazendo vídeos como esse para você. Tá bom? Bom, vamos começar aqui pela caixinha, um pouco simples. Dependendo do vendedor que vocês comprarem, tanto aqui no Brasil ou na China, pode vir uma caixa diferente. Poucas informações. Vem aqui dentro desse plástico. Muito simples. Manual. Inglês e chinês. Algumas informações. E começando aqui pelo recarregamento dele. Eu gostei bastante do carregador. Por quê? O sistema aqui de encaixe é muito bom. Você vai apenas, ó, conectar aqui. Não tem que fazer força. Ele fica um pouquinho preso, ó. Não cai. Fica protegido aqui. Eu gostei bastante já desse sistema diferente do P8. Lembrando que aqui no canal, pessoal, tem um vídeo do P8 aí. Onde vocês podem tirar algumas dúvidas entre um e outro. Saber qual vai ser o melhor para você aí. E a partir de agora a gente vai trocar aqui uma ideia sobre o P8. E posteriormente eu vou fazer aqui uma conexão no aplicativo, que é o fundo. Excelente aplicativo. E mostrar mais detalhes dele. Tá bom? Pessoal, é um smartwatch com IP67. Tá? Não é um IP68. Ele tem aqui alguns orifícios onde vocês podem fazer as chamadas, né? Aqui, ó. Saída de áudio. E a entrada de áudio, né? No caso aqui o microfone. Então, não é um smartwatch que você pode nadar. Tem que tomar muito cuidado. E conectem tanto com Android e iOS. Android 4.4 e iOS a partir de 9.0. Então fica ligado aí nessa dica. A bateria é 260 mAh. Vai demorar em torno de 3 horas para fazer o recarregamento. E a durabilidade vai de cada um, tá pessoal? O que eu tenho percebido é que a bateria dele é muito boa. Já está aqui comigo há dois dias. Eu tenho monitorado a bateria. Fiz algumas conexões. E está com uma bateria excelente. Então eu acho que vai ser bem menor do que a linha I.O. A resolução aqui. 240x240 de uma tela de 1.54 de LCD. E aí você me pergunta. Douglas, quais que são as medidas reais aqui do produto? Na altura aqui pessoal, 4,8 centímetros. Sem considerar o botão aqui, 3,5 centímetros. Então dessa aqui, ponta a essa, 3,5 centímetros. Com uma altura de 1.1. Porque ele tem um ressalto aqui embaixo. Então ele vai ficar com 1.1 centímetros de altura. O material aqui, construção, é gel de silica. O que é gel de silica pessoal? É a mistura de silicato só de ácido sulfúrico. Esses dois materiais misturados, ele gera um outro material que depois ele se solidifica e vai ficar um pouco poroso. Vocês podem ver que ele não é 100% liso. Mas nada que incomode. Eu acho que até muito... Eu gosto desse tipo de acabamento assim, um pouco fosco. Não muito liso. Eu prefiro. Já aqui na parte de cima, nós temos um acabamento mais liso. Então ele ficou com essa mistura aqui entre o liso e aqui um pouco poroso. Eu gostei muito e gosto muito de smartwatches com esse tipo de corte aqui. Não gosto de corte muito arredondado. Não gosto de corte mais certinho, igual esse aqui mesmo. Eu acho mais interessante. Mas claro, é minha opinião. Cada um aí sabe o melhor tipo de acabamento para você. Pulseira. Pessoal, muito macia essa pulseira. Muito confortável. E caso vocês queiram trocar por pulseiras milanesas, você pode colocar aqui uma pulseira de 20 milímetros. É o encaixe aqui. É 20 milímetros. Então fica ligado aí mais nessa dica. Peso da pulseira de borracha. Aqui temos 47 gramas. E com a pulseira de aço, em torno de 58 gramas. Tá bom? Conectado ao aplicativo que é o fundo, nós temos aqui algumas funções que eu vou mostrar para vocês já já. Pessoal, eu achei o smartwatch muito bem construído. Nós não temos rebarba. O encaixe perfeito. Tá bom? Vocês podem conferir de perto que não tem cola sobrando. O encaixe na parte de baixo, muito bem feito. Não é parafusado, mas é muito bem feito o encaixe. Desde o P8 eu já gostei bastante desse smartwatch. Na minha opinião é um smartwatch que vai superar aí o P80. Vamos partir aqui agora para as funções em si. Eu quero deixar uma dica para vocês. Não sei se para vocês é importante ou não. Eu achei o touch dele um pouco mais grosseiro do que o P8. O P8 eu achei o touch dele aqui mais sensível. Esse aqui a gente tem que tocar com mais força. Não me incomoda. Tá bom? Mas estou passando aí para vocês esse detalhe. Tocando para baixo aqui, nós temos aqui um acesso à bateria. Silenciador. A gente pode ligar aqui o Bluetooth diretamente. Para cima nós acessamos o menu. Deixa eu voltar. Para o lado menu. Para o lado menu. Watchfaces. Por enquanto, pessoal, não é possível baixar mais. Por enquanto. Pode ser que amanhã haja uma atualização. E baixe mais. Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove watchfaces. Lembrando que, por exemplo, se você tem essa aqui e tocar nos ícones, elas não respondem. Beleza? Então, não é possível você colocar a foto e não é possível baixar mais por enquanto. No P8, sim, é possível você colocar mais watchfaces. Lá no aplicativo tem essa função. Agora eu vou fazer aqui a conexão ao aplicativo e vou mostrar mais funções do P8 Pro aí para vocês. Para a conexão aqui do celular ao aplicativo, vão ser em duas etapas, galera. Como é um smartwatch que faz ligação, primeiramente a gente vai vir aqui no menu, vai tocar em BT e vai fazer um pareamento aqui para fazer as chamadas de áudio e mídia. Já pediu ali a conexão com o meu smartwatch, já apareceu conectado, bacana. Então, está aqui conectado ao de mídia. Posteriormente, eu vou aqui no Bluetooth. Lembrando, tem que ligar aí internet, localização do telefone e o Bluetooth. Não pode esquecer dessas três coisas. Tem gente que fica tentando fazer a conexão com um dos três desligados. Não vai dar certo. Tocou aqui em sincronização, vai achar aqui alguns smartwatches. O meu aqui, no caso, é o código 00 ao final. Já vou pedir aqui para fazer a conexão. Normalmente demora um pouco, viu pessoal? Não precisa ficar achando que está dando errado, não. Pode demorar um pouco essa conexão aí. E aqui em aplicação de push, eu vou ativar todas as notificações que eu quero receber na tela do meu smartwatch. Como eu disse para vocês, o fundo é um excelente aplicativo. Inclusive, ele vai notificar do WhatsApp normal aqui e o WhatsApp B. Muita gente fica sempre com essa questão aí. Ah, não notifica. Aqui a gente vai ter notificação de tudo. Bom, fiz a conexão. Vou mostrar para vocês aqui agora, no smartwatch, quais as funções nós vamos ter disponíveis aqui. Então, tocando aqui no menu, vamos ter monitor de sono. Eu posso controlar as músicas do meu celular. Aqui eu posso ativar a câmera e tirar uma foto. Aqui, leitura de batimentos cardíacos, eletrocardiograma, oxigênio do sangue, pressão arterial. Pessoal, isso aqui não é um material médico. Então, não pode levar em consideração. Isso aqui é uma estimativa, uma ajuda aí que eles vão ter. No pedômetro, tem marcador de passos, calorias e quilometragem. Mais uma vez, lembrando que é um smartwatch que não tem GPS. Então, essa distância aqui vai ser uma distância aleatória. E aí, aqui, ele vai te dar alguns dados, né? O seu histórico de corridas por data. Você vai selecionar aqui o seu gênero, seu peso, sua altura. Para que ele te dê aí os dados esportivos a seu respeito. Na função esporte, ele não tem a função, por exemplo, de corrida, caminhada, ciclismo, besteira. Ele tem apenas essa função aqui, de corrida. Então, você pode tocar para o lado que não vai ter nada. Então, ele vai ter apenas aqui o running, que é a corrida. Calorias, quilometragem, o speed, os passos. Na segunda tela, nós temos aí um batimento cardíaco, né? Um histórico aqui de batimentos cardíacos durante o exercício que você vai estar fazendo. Para colocar o stop, segura aqui na tela. Beleza, pode excluir ou salvar. Vou excluir. Aqui vai ficar o histórico, está vazio. Modo de economia de energia. Calculadora. Você pode configurar algum alarme. A calculadora. Interessante. Calculadora, não, desculpa. Calendário, pessoal. Calendário. O cronômetro, para quem quer marcar apenas o tempo. O sensor de movimento, para que você gire o pulso e ele acenda. Notificações, vai ficar aqui. O idioma, vocês podem mudar. Tá bom? Pode colocar o idioma que vocês querem, quiserem. Inclusive, tem português aí para a gente. Pode ficar tranquilo. Lembrete de sedentarismo. Sistema anti-perda. Você vai colocar aqui e vai procurar seu telefone. Ele tem dois temas, lá no fundo da tela. Pode ficar preto, com aquelas bolinhas. Fica a seu critério. Aqui, para você baixar o aplicativo. E aqui, em configurações. Nós vamos ligar o Bluetooth ou não. O relógio. Nós temos os novos watch faces, que eu já mostrei para vocês. Sincronização do tempo. Você pode deixar ligado ou desligado. Se você desligar, você pode configurar a hora e a data manualmente aqui. Eu gosto muito de smartwatches com essa função. E aqui, deixando ligado. Quando chega uma notificação, a tela acende. Se você deixar desligado, não acende. Em sons, você pode colocar para vibrar, tocar e vibrar. Então, é um smartwatch independente. Você pode personalizar da melhor forma. E recebendo chamadas, você pode escolher o toque. Tá certo? Também mensagens, enfim. Volume. Você pode configurar. Tanto de notificações, do toque. O visor tem um brilho muito interessante. Você pode configurar. No sol, não atrapalha. Já fiz o teste. Tempo limite. Vocês têm 15, 10 e 15 segundos. De tela acesa. Deixa eu voltar. O de isso aqui é metric. Nossa. Reiniciar. Para você reiniciar o dispositivo. E aqui, o código MAC dele. Para você saber qual é o código do seu smartwatch. Voltando aqui. Nós temos a agenda telefônica. Sincronizei com o meu telefone. Já está toda a minha agenda aqui. Interessante. Apenas no toque do seu smartwatch. Você consegue fazer uma ligação. Você pode ligar aqui para uma pessoa. Sem tocar no seu celular. Eu acho que isso é desconforto e segurança. Registro das chamadas. Também fica salvo aqui. Mensagens. Está carregando aqui as mensagens. Vamos ver se vai ter alguma mensagem. Aqui já apareceu muitas mensagens. Então, quer dizer, ele armazena muita mensagem. Vou colocar aqui essa mensagem. Você atingiu 100% da sua internet. Internet é um saco. Para o pacote. Então, dá para ler bastante mensagem. Olha aí. Dá até para responder aqui. Olha só. Estou ocupado agora. E aí o telefone vai enviar mensagem. Interessante, hein galera. Muito legal isso daqui. Bom, pessoal. Então, essas foram as funções aqui do menu do P8 Pro. O que eu sempre falo em relação aos smartwatches que fazem a tendiligação. O que eu sempre acho um ponto negativo é a questão da bateria. Creio que no P8 Pro vamos ter uma maior duração. Claro que são os testes ao longo do tempo que vão dizer se esse smartwatch vai ser sim um excelente smartwatch. smartwatch, pelo que eu já vi, de acabamento, de funções, vai ser um smartwatch muito bom. Claro que se você não gostar da estética, tem gente que prefere o estilo Apple Watch. Eu particularmente gosto muito aqui desse modelo. Parece muito com a Masfit GTS da Xiaomi. É um excelente smartwatch da Xiaomi. Claro que aqui temos um custo-benefício. A gente tem que analisar sempre isso daí. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado de alguma forma aí para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar no comentário abaixo do vídeo. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode deixar também no comentário abaixo do vídeo. A função do canal aqui é ajudar sempre vocês. Tá certo? Quero te convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho. Ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, deixar esse like aí. Esse like é uma motivação a mais para continuar fazendo vídeos como esse. Quero agradecer a todos aí os inscritos. Estamos chegando à marca de 5 mil. Conto com você aí para chegar hoje, nesse vídeo aqui, a essa marca de 5 mil. É muito importante para mim essa marca de 5 mil inscritos. Tá certo? Vou deixar também os meus contatos no WhatsApp, Facebook e Instagram. Aqui na loja DG Roupas Acessórias, nós vendemos esses produtos, viu? Pessoal, enviamos aí para todo o Brasil com segurança, conforto, tranquilidade. Basta entrar em contato com a gente aí. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau! Tchau! Tchau!